Já, já. Que horas são, hein? Seis da manhã, em Seattle. Will, a minha mãe acabou de ligar. O que houve noite passada? Desculpa, tá? Tá bom, eu sinto muito. Por que vocês se mudaram pra Seattle? A ideia de se mudar foi dela. Garanto que se eu tivesse pedido a permissão pra me casar com você ontem, ele teria dito não, então eu não pedi. Amor, eu tenho que ir. Tá bem, me liga quando você estiver no aeroporto. O que foi isso? Will, tem alguma coisa errada. Sim, você... Há relatos ainda não confirmados de um grande evento sísmico na costa sul da Califórnia. Estamos recebendo notícias sobre uma falta de energia ao longo do... O que foi isso? Eu não tinha pra onde ir. Você falou com a Sam? A conexão caiu. Qual foi a última coisa que ela disse? Ela estava com medo. Vamos focar no que sabemos, Will. Nós não temos ideia do que está havendo. Agora dois F-22 passaram aqui voando. Mas a minha única filha está sozinha. Há 3 mil quilômetros. Eu só tenho uma pergunta. Você vem comigo ou não? Todas as comunicações estão inativas. O governo está em silêncio. Não sabemos quem ou o que está causando isso. Tem muita coisa perigosa lá fora. Existe perigo de verdade. Você tinha uma... Acredito que nunca tenha disparado uma arma de fogo antes. Eu vi muitas simulações de jogos de guerra. Inclusive, esse exato cenário. Eventos iguais a esse. São projetados. Viu nuvens desse jeito? Volta pro carro, Will. Eu quero que me prometa. Sempre manterá ela segura. Eu vou fazer isso, prometo. Apenas dirija. Eu tenho um plano. Um, dois, três... Isso não é possível.